Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo trazendo aí a Renata Fan e o Denilson Show que debatem aí sobre o empate em Itaquera entre Corinthians e Fortaleza 1x1, gol do Fortaleza marcado pelo Caio Alexandre e o gol do Corinthians marcado pelo Iuro Alberto numa falha do Fernando Miguel, goleiro que nessa falha custou a vitória do Fortaleza, então o resultado ficou de bom tamanho para o Corinthians que o Fortaleza principalmente no segundo tempo mandou no jogo, gol anulado, bola na trave teve o primeiro gol, saiu na frente numa jogada trabalhada, um golaço do Caio Alexandre mas aí o Fernando Miguel numa saída totalmente errada do gol entregou o empate para o Corinthians antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada deixe o seu comentário também nesse vídeo, o melhor comentário eu estarei fixando em primeiro lugar vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o empate entre Corinthians e Fortaleza empate que ficou de bom tamanho para o Corinthians, Fortaleza mereceu ganhar só que Fernando Miguel entregou a vitória no fim da partida gostou do vídeo? deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol